A galera que gosta do Roberto Carlos, vou colocar uma sequençazinha de Ré menor, Lá maior, Sol menor, Lá maior Eu amo demais Baixo, baixo, sobe, sobe, desce Baixo, baixo, sobe, sobe, desce Olha o rio Baixo, baixo, sobe, sobe, desce Baixo, baixo, sobe, sobe, desce Baixo, baixo, sobe, sobe, desce Muita atenção Agora eu não vou mais chorar Agora eu não vou mais viver Como eu vivia a chorar Com tanto amor pra dar e sem saber amar E eu tenho um grande amor e fim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora com amor sincero eu entendi E a esse amor meu coração todinho eu entendi Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sem ser E o mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo Eu amo demais Mas eu amo Para, dó, sobe Para, 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 para Agora eu não vou mais pensar Que quando alguém eu encontrar Eu vou fingir sorrindo para não chorar Nem um grande amor tem um grande amor Tem um grande amor e fim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora é maior Um amor sincero eu encontrei É, até maior Se eu encontrei em si menor Mi menor E a esse amor Que o coração todinho eu entreguei Para maior Vai para Fá menor Por isso eu sei que nunca mais Si menor Eu vou viver sem ter de orar Fá menor E o mundo inteiro Si menor Eu vou poder gritar Eu amo Eu amo demais Eu amo Eu amo demais Quanto tempo longe de você Quero ao menos me falar A distância não vai impedir Eu amo demais Eu amo demais Para mim não adianta É menor Só o menor E então me desespero Por favor meu bem Eu quero sem demora Me falar Eu te amo Eu te amo É maior Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Só maior Tenho ainda Eu te amo Tenho ainda que esperar Eu te amo Quantas vezes eu até Tentei Pois não quis suportar É maior É menor Para mim não adianta Tanta coisa Sem você E então me desespero Por favor meu bem Eu quero Sem demora Lá maior Lá maior Me falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo A minha caída A minha caída de B menor Para sol Menor Mas no dia Que eu Lá maior Puderei encontrar Lá maior Eu quero Lá maior Eu te amo 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 Mas no dia O amor está tão bom Deixe de mim Vem Não seja tão bom Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Diga que você não me esqueceu Seu coração ainda é bom Escreva uma carta Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Um beijo Um beijo Que você me recupera Eu me guardo até hoje No calor Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Escreva uma carta Por favor E mande outro beijo E mande outro beijo Esqueça Que não pensa Que não pensa Em querer Te Te faz sofrer E até chorar Não chores mais Vem Pra mim Vem Não sou pra não Pense Não chores Não chores mais Quero recordar Seus olhos assim Seus olhos assim Seus olhos assim Não me compreende Eu tô alegre Beijo Que eu rendo para mim Na minha viagem Seus olhos assim Não me compreende Mas quero encontrar Seus olhos assim Não me compreende Não me compreende Não me compreende Não me compreende Seus olhos assim Não me compreende 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 Seus olhos assim Enfreguei a você Você me pediu Você me pediu E agora Se esqueceu Olha meu bem Você vai chorar Como agora choro e Você me impediu Sol maior, cara, e se você tiver aqui em sol, já cai pra sol menor E agora, e agora Vai menor, se menor, se esqueceu E maior, olha meu bem Você vai chorar Como agora choro e Eu uso as canções E você fez pra mim Essa é a sequência Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tantas coisas Que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois em você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Quantas vezes eu Muito fácil, gente Enxuguei o seu planto E agora eu choro só Sem ter você Sem ter você A mim Fá sustenido B maior Fá maior Sustenido Z menor Mi menor Lá maior Somando É tão difícil Olhar o mundo e ver É bem Nossa Menor Si menor O que ainda existe A mim A mim Menor Pois em você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Salve, salve, galera Salve, salve pra galera Do Roberto Carlos Salve, salve pra galera Do Amar Patrícia Salve, salve pra galera Do Forró Salve, salve pra todos Se inscreve Qualquer coisa Manda um simplificado pra vocês É vocês que mandam aí, galera Deixa o like aí Obrigado Qualquer coisa Se vocês quiserem Saber mais Sobre remédio Só me pedir que Tenho muitos remédios aí Pra Colesterol Pra pressão Pra muitas coisas aí Remédio caseiro E Da hora Valeu galera Tamo junto Salve, salve galera Obrigado Valeu Bom domingo Ótima semana Papai do céu Abençoe a todos Olha gente Tamo junto Conto com a ajuda de vocês Obrigado Valeu mesmo Tchau Tchau Tchau